Pegada se preparando, hein, pra entrar no quartel janeiro de bate-bola Aí pegada Pegada no quartel janeiro de bate-bola Olha aí, pô, pegada, caralho Olha a pegada aí, gente Tá maluco É a tropa do homem, sonho, é a tropa do homem, é a tropa do barata, porra Tropa do homem, caralho Esquece, porra É bate-bola de três mil, caralho Pegada no quartel janeiro de bate-bola Pegada no quartel janeiro de bate-bola Pegada no quartel janeiro de bate-bola